Fala galera, e no Internacional todas as atenções estão voltadas neste momento para a Alemanha, porque Charles Arangues precisa rescindir o seu contrato com o Bayer Leverkusen. Seu empresário, inclusive André Cury, está na Alemanha para acertar os últimos detalhes. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00. Não precisa de cadastro, não tem odds, bloqueadas e temos aí grandes jogos pela Copa do Brasil nesta semana. Futebol europeu a todo vapor, X6bet, melhor pedido para você. O link está aqui na descrição deste vídeo. Bom, o fato é que ontem à tarde, quando eu já estava no estádio Beira Rio para a cobertura de Internacional e Fluminense pela Rádio Guaíba, surgiu e voltou à tona com muita força a possibilidade de Arangue ser a grande surpresa do Inter nesta reta final de janela de transferências. E tão logo que surgiu esse assunto, o presidente Alessandro Barcelos foi à zona mista do Beira Rio para se manifestar. Não para falar de Arangues, e sim porque desde quinta-feira, após a eliminação contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, o presidente não falou, o presidente não se manifestou. E deixou aí para o domingo, depois que os ânimos já estavam mais esfriados, podemos dizer assim, para ter aí as suas primeiras manifestações. E eu tive a oportunidade de questionar o presidente Alessandro Barcelos sobre Edenilson, que será assunto para um próximo conteúdo, e também sobre o chileno. O presidente falou mais de uma vez, gostaria muito de contar com Arangues, só que neste momento há uma diferença, um entrave financeiro que atrapalha a negociação. O que eu quero dizer com isso? O Arangues quer receber um valor no Inter que o Colorado não pode pagar. Este é o resumo simples e objetivo para você que está me acompanhando aqui no canal. Mas também, estes valores aí, essa diferença, ela não é tão grande assim. Nada que mais rodadas de negociação, elas não resolvam todo este entrave. Respondendo aqui a Thumb, que chama este vídeo, tem sim o interesse mútuo entre as partes. O Inter quer muito Arangues, é o grande sonho de consumo no estádio Beira-Rio. Jogador aí que foi destaque nos anos de 2014 e 2015. Muitas partidas, 54-55, 10 gols marcados e grandes atuações. Dois títulos gaúchos, 2014-2015, 14 com Abel Braga, 15 com Diego Aguirre. Tanto é que em 2015 o Inter ainda chegou às semifinais da Libertadores, foi eliminado pelo Tigres. O Inter já teve o Arangues outras vezes também no radar, só que não conseguiu fechar esta contratação. E o Inter, ele tem aí, pelo menos agora, e eu gravo este conteúdo antes mesmo de fechar a janela de transferências, o Arangues, ele precisa resolver hoje a sua situação. Porque se hoje ele ficar livre, ele pode negociar com o Inter, aí o Inter pode ter o tempo que quiser para acertar definitivamente todas as bases salariais e também de contrato para que o Arangues venha a jogar no estádio Beira-Rio. E aqui é uma rápida opinião, nenhuma informação. O Arangues, ele elevaria o patamar do time do Internacional. Aquele jogador que chega, escolhe a camisa, joga e aí seria de muita importância para o técnico Mano Menezes em toda essa reformulação que o Inter fez no seu elenco. Atrelado a isso, está Edenilson. E pelas palavras do presidente, eu senti que ou o Arangues vem e Edenilson vai, porque os dois, ao mesmo tempo, não vai rolar. Uma vinda do Arangues, ela está atrelada a uma saída de Edenilson. Só que o presidente garante que hoje não há nenhuma proposta na mesa do Internacional, tanto é que ele já foi alvo de clubes do Oriente Médio em outras oportunidades e acabou não fechando aí. E a janela lá no Oriente Médio, ela se encerra no dia 17 de setembro. Então ainda tem mais alguns dias lá, pelo menos para clubes voltarem a manifestar interesse no Edenilson. Agora, se chegar uma proposta de compra para o Inter, o Inter libera. O Inter entende que é um final de ciclo do jogador. E aí, alivia a folha e abre espaço para Arangues definitivamente ser contratado. Vamos ficar atentos? Eu aqui estou tentando muitos contatos. Qualquer novidade, eu volto aqui para informar vocês. Arangues e os momentos decisivos para rescindir, ou não, pelo menos nesta segunda-feira, o seu contrato com o Bayer Leverkusen. Tá legal? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. E aí, eu vou fazer um aqui.